Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar de Overwatch. E galera, saiu uma bomba hoje, saiu uma bomba que eu preciso contar pra vocês. Eu já até sei o que vai aparecer nos comentários, gente falando o seguinte. Mas o White nem lançou o evento de Natal e você já está falando do próximo evento? Sim galera, eu sou obrigado a falar pra vocês sobre o novo evento, porque isso aqui é informação oficial. Eu não estou especulando nada aqui, não é nenhum vazamento, isso aqui é oficial. Bom, eu vou explicar pra vocês direitinho o que aconteceu. Bom, basicamente o Jeff Kaplan fez uma entrevista, até vou deixar o link na descrição do vídeo que eu estou usando como fonte. Aí se você quiser ver o vídeo todo em inglês, é uma entrevista de 10 minutos que ele fala sobre o evento de Natal, sobre o próximo evento do Overwatch que ele já confirmou qual vai ser o evento e também sobre o competitivo. Mas todos esses assuntos a gente já tem aqui no canal vídeos, então vou deixar um card aqui pros vídeos da Central, se você quiser saber mais sobre isso. Bom, então vamos lá. O Jeff Kaplan confirmou que o próximo evento do Overwatch que a gente vai ter, o nome dele, ele confirmou o nome já, vai ser Ano do Cão. Ano passado a gente teve o Ano do Galo, porque isso é uma crença chinesa, cada ano lá tem um animal, se eu não me engano. Eu não conheço muito bem pra explicar pra vocês, só que ano passado, em 2017, foi o Ano do Galo lá na China. E esse ano, em 2018 até 2019, vai ser o Ano do Cão. Então o Overwatch também vai se adaptar a isso, eles vão modificar o nome, não vai ser Ano do Galo de novo, e sim Ano do Cão. Eu dei uma pesquisada rápida aqui, e provavelmente o evento deve começar na metade de fevereiro, dia 15 de fevereiro mais ou menos. Pode ser que comece antes também, o Overwatch pode começar o evento antes, mas o Ano do Cão mesmo, lá na China, começa em fevereiro, dia 16 de fevereiro, se eu não me engano. Isso era até um negócio que a gente tava especulando, né, tentando adivinhar o que eles iam fazer, se eles iam criar outro evento, né. Porque o Ano do Galo foi ano passado e eles não podiam repetir. Mas então, pelo que parece, eles vão colocar as skins do ano passado de novo, e vão criar novas esse ano, e vão mudar o nome do evento. A questão agora é, será que eles vão criar um novo modo de jogo? Provavelmente vai voltar o caça-bandeira, né, que a gente já tem no jogo já definitivo, dá pra jogar sempre. Eles podem criar um caça-bandeira competitivo, já pensou? Seria louco. Que nem eles fizeram com o Lúcio Ball, né, criaram alguma coisa diferente pro modo de jogo que já era meio manjado. Eles podem também criar um mapa específico pro caça-bandeira, né, um mapa que a gente não conhece ainda. Fica tudo em aberto agora, né, a gente não faz nem ideia do que eles vão colocar nesse evento, porque, na minha opinião, é um evento novo, né, eles podem simplesmente não fazer nada, como fazer várias coisas diferentes, né. Pelo menos a gente já sabe que o próximo evento vai ser o Ano do Cão. E agora falando sobre o evento de Natal, galera, o Jeff Kaplan também confirmou que teremos 6 novas lendárias. Vocês lembram que eu fiz um vídeo falando que a gente ia ter 3 lendárias que já tinham sido confirmadas, né? Ele confirmou uma skin do Hanzo, que já está numa comic, ele até falou, essa skin vocês já viram em uma comic, então até botei na thumbnail a skin pra vocês, provavelmente vai ser aquela. E ele também confirmou que 2 Junkers vão receber skins, obviamente, então, vai ser Roadhog e Junkrat. Então a gente meio que já sabe 3 skins lendárias do evento de Natal, novas, né, sem contar as que a gente já teve o ano passado. Lembrando que são 6, então quem será que vai ganhar a skin? Quem vocês acham que vai receber as outras 3? Particularmente eu achei que ia vir mais lendárias, 6 eu achei pouco, eu achei que ia vir no mínimo umas 8, 9. Mas, ok, né, eu espero muito que dessas 3 seja uma da Ana, uma da Mercy e uma da May, que são 3 heróis que eu gosto muito de jogar no Overwatch. Mas e você, além das 3 que já estão confirmadas, quem você gostaria que recebe esse skin? 3 heróis, comenta aí pra gente debater junto nos comentários. Então é isso, galera, próximo evento, Ano do Cão, 6 novas lendárias vindo agora no evento de Natal, que começa terça-feira, e a gente se vê terça, trago vários vídeos aqui na central pra vocês, todas as novidades. Fique ligado no canal e se inscreva pra não perder esses vídeos. Valeu, galera, tô indo nessa, fui! Fique ligado no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.